De volta já aqui com bem assim, eu já tô aqui com o estúdio, vamos abrir a câmera aí pra mostrar todo mundo? O estúdio já tá aqui cheio, repleto de convidadas especiais. Bom dia meninas, sejam todas muito bem-vindas aqui. Vou apresentar, tá, a todos vocês. Começando aqui ao meu lado, temos a Edna Moraes, ela que é fonoaudióloga e coordenadora do Projeto Provoz, da Uncisal. Aqui desse lado tem a Yasmin Araújo, ela que é estudante, né, do curso de fonoaudiologia da Uncisal. Ao lado da Yasmin, a gente tem a Calígena Faustino, ela que também é estudante do curso de fonoaudiologia da Uncisal. Vamos agora aqui pra minha câmera fechada pra gente bater um papo só pra fazer aqui a nossa introdução, tá? E mais uma celebração pelo Dia Mundial da Voz, que é comemorado no dia 16 de abril. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em parceria com o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, promove a campanha Amigos da Voz 2022. E aí, pra falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui com as meninas, todas elas que são da Universidade Estadual de Ciências da Saúde aqui em Alagoas. Vou conversar com a professora, tá, menina? Vocês me permitem? Tudo bem? É, Edna. Décima sétima edição da campanha, né? Que dessa vez tem como tema Sua Voz Importa. Qual que é o objetivo, né? Qual que é o alerta desse ano? Bom, bom dia a todos, né? A campanha da voz, ela acontece todo ano e esse ano vem com esse tema, né? Sua Voz Importa. Sim. Mostrando, né? Que o nosso objetivo não é apenas atingir aquele profissional da voz, mas a todos que têm a sua voz como forma de comunicação, de expressão, de representação, de empoderamento. Então, esse é o lema da campanha esse ano, né? Ampliar esses objetivos e trazer a importância da voz para todos. Tá. A voz é um instrumento de inclusão e igualdade de direitos? Sim. E a voz, ela carrega, né? Todo esse poder, toda essa representatividade por meio dela. Nós podemos, né? Conquistar os espaços, né? Nós podemos lutar por nossos direitos, nós podemos, enfim, né? Mostrar a importância, não é? De... da nossa identidade. Sim. Muito verdade. E, meninas, né? A UNSESAL, ela é a única instituição de ensino superior, tá, pessoal? Aqui de Alagoas que oferece o curso de Fonoaudiologia. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Como foi que vocês decidiram optar por esse curso? Então, meu pai é fonoaudiólogo, então eu descobri a fonoaudiologia através dela. Realmente, é uma profissão ainda pouco conhecida, principalmente no estado de Alagoas, pelo fato de só ter uma instituição. Mas foi isso. Acabei conhecendo mais, já entrei no curso também, sabendo qual era as áreas de atuação. Acabei estudando também, já tinha de forma certa, não certa indireta, assim, de forma indireta. Já conhecia alguns professores, né? Aquela coisa. Pô, como é seu pai? É. Então, já aquela coisa, filho de peixinho, peixinho, né? Peixinho, né? Então, já aproveitei pra também, foi uma área, assim, que quando eu descobri, me apaixonei pela forma de atuação. Estou até aqui, até hoje, e levando, assim, a importância da fonoaudiologia, e levando quanto a nossa, a minha futura profissão, enquanto a profissão da professora Edna, a profissão dela é importante. Sim. Realmente. Verdade. E você, Yasmin? E você, Yasmin? Eu também tinha já um pezinho na fonoaudiologia. Eu conheci o curso através de uma prima minha, que também é fonoaudióloga. Sim. Então, eu tava naquele momento de, no terceiro ano, decidir o curso que eu queria. Você ainda não tinha nem noção, nem passar pela sua cabeça. Não. E a minha família tinha muita força de querer que eu fizesse medicina, né? Sim. Então, assim, eu fiquei naquele dilema, mas eu queria algo diferente. Eu queria algo que me permitisse ter um contato maior com os meus pacientes, ver a evolução. E eu acho que a fono é isso, né? Ela nos traz essa possibilidade de poder observar a evolução do nosso paciente, seja na voz, seja na linguagem, seja na M.O., seja na áudio. Então, eu conheci a fono através dessa prima, me apaixonei, fiz a inscrição no Cisal, consegui, graças a Deus, passar e a gente tá perto de se informar, mas depois vai dar tudo certo. E a professora fica bem orgulhosa, né? Ah, demais, demais, demais. Como é que é ainda, assim, esses exemplos? Ah, é só um orgulho, né? Então, a gente vê a Calígena, né? O pai dela foi aluno nosso, muito querido. E hoje a gente tem a Calígena seguindo a profissão do pai, pra gente é um orgulho, né? A Yasmin também, a descoberta que eles fizeram, que elas fizeram da fonoaudiologia. E todo o processo de engajamento delas dentro do curso, a gente fica, assim, muito feliz, tá? E esperamos que sejam, assim, profissionais que levem a fonoaudiologia, realmente, a ser destaque, ser bem reconhecida no nosso estado. Isso, cada vez mais alto e longe, dá pra se perceber. Entendo também esse tipo de exemplo, enquanto professora, realmente, né? Deve ser difícil, né? A Edna chegou aqui, viu, pessoal, na TV, não fui aluna dela, né? Mas ela tem vários alunos por aqui, todo mundo, professora, professora, uma pessoa muito querida. Parabéns, viu? Obrigada. E aí, é um sisal, ela entrou junto, né, nessa campanha, tá sendo uma parceira. Eu queria entender a programação que vocês montaram pra essa Semana da Voz. E aí? Bom, infelizmente, né, por causa da situação da pandemia, nós estamos no segundo ano de campanha virtual. Virtual. Mais um ano. Então, esse ano, a gente resolveu movimentar a mídia, as redes sociais da universidade e levar a mensagem de pessoas, de profissionais da voz, sobre qual a importância que eles dão à voz dele, né? Por que que a voz importa? Então, a gente lançou esse desafio, né, e fizemos essa campanha, por que que a sua voz importa? Então, por meio das mídias, não é, sociais, com apoio total da assessoria de comunicação, nós estamos divulgando orientações, depoimentos de pessoas sobre por que que a voz importa. Nós estamos divulgando a Galígena, né, uma Tik Tok, então já fez umas paródias, não é, já... Então, a gente está atingindo a população com a mensagem, não é, de por que a sua voz importa, não é, reflita um pouco mais sobre a sua voz, cuide da sua voz e siga algumas orientações para mantê-la saudável, tá? E para o profissional da voz, né, para que ele esteja atento, né, à importância da sua voz para a sua atuação e assim presente. É, eu acho muito legal que a Edna, ela traz um ponto que talvez, né, você não tenha se atentado muito, que é assim, olha, não precisa cuidar da voz só quem é profissional, da voz só para quem trabalha com a voz, não, né, meninas? Também quem não trabalha com a voz deve cuidar dela, não é isso? Com certeza. Eu acho que às vezes a gente tem essa impressão de que, ah, eu não utilizo a minha voz tanto quanto um professor ou quanto um repórter, então não preciso cuidar, mas na verdade, e é por meio da nossa voz, como a professora falou, que a gente tem a capacidade de falar com as pessoas que a gente ama, expressar o que a gente pensa, defender o que a gente pensa, né, então por que não cuidar da nossa voz? A gente já cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente, a gente cuida de tanta coisa e por que não dá importância para essa voz que faz com que a gente seja ouvido, né, faz com que a gente represente pessoas, né, dê a nossa opinião, então eu acho que a campanha, o tema da campanha foi muito preciso, quando colocou esse lema, é para que a gente acorde realmente para esse cuidado com essa nossa saúde vocal, então foi muito importante. Exatamente. Como a Esme falou, por mais que a gente não tenha a nossa voz como um instrumento de trabalho, mas vejamos, é a nossa maior forma de comunicação, a gente gesticula, a gente tudo mais, mas a nossa voz, a partir do momento que a gente está levando informação, a partir do momento que a gente está conversando entre nós, a nossa voz é que está amenhando tudo isso, então são pequenos detalhes do nosso dia a dia, são pequenas coisas que a gente faz, que fazem com que a nossa voz realmente se perdure e não traga prejuízo, porque, como a Esme falou, a gente cuida tanto da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e a nossa voz também, a partir do momento que ela está, é dada de forma de qualidade, tudo bem, é uma forma de saúde, sabe, é a saúde, entendeu? Com certeza, e a gente só se dá conta disso, às vezes, né, pessoal, quando já tem algum desgaste, quando já tem algum sinal, algum sintoma de que algo não está indo bem com a nossa voz, acho que vocês se atentem a esse papo aqui para pegar essa dica de sempre estar cuidando, é o melhor que remediar, né? E uma coisa, assim, que eu gosto de citar muito, né, para os alunos, quando a gente está na aula e falando dessa importância da voz, você, às vezes, só começa a dar importância quando ela falha, por exemplo, no estado gripal. Sim. Você pega um resfriado, você pega uma gripe, aí você já fica rouca, aí você não consegue falar, e muitas pessoas ali despertam, e dizem, nossa, quanto a minha voz importa. Pois é, boa pontuação. Tá, eu queria agora que a gente falasse um pouquinho sobre o projeto de extinção, né, da ONSESAL, que é o PROVOZ, promoção de atenção à saúde e bem-estar vocal. Docente, explica um pouquinho para a gente qual é o objetivo do projeto, como é que vocês atuam. Então, a gente, junto com a professora Vanessa Porto, que não pôde estar aqui, que é a coordenadora de junho do projeto, a gente pensou em atingir os professores, no sentido de ajudá-los a conhecer e a cuidar melhor da sua voz. A ONSESAL já tem um longo trabalho focado na saúde vocal do professor, só que os projetos foram suspensos por um tempo, e agora nós resolvemos, então, retornar, retomar o projeto com uma nova configuração. Também por conta da pandemia, tivemos que fazer, então, ele de forma online, né, remota, e ele tem como objetivo justamente isso, é acolher o professor de qualquer nível de ensino, tá, do infantil ao nível superior, para despertar para os primeiros cuidados que ele tem que ter diante de uma possível alteração, e como ele deve preservar, né, e exercitar, tá, por meio de algumas técnicas, alguns exercícios que a gente orienta, para que ele possa ter resistência, projeção e condições de ministrar a sua extensa carga horária de aula sem sofrer prejuízos. Então, a gente vem com a proposta de atenção à saúde, bem-estar, de vigilância, e orientando ainda esses professores a procurarem outros profissionais que não sofram no audiólogo, que cuidam da atenção à saúde vocal dele. As meninas falaram, né, a gente cuida do corpo e às vezes não cuida da voz, mas se o corpo não está bem, a saúde geral não está bem, a saúde emocional, né, mental, melhor dizendo, não está bem, a nossa voz também não, ela reflete, né, todo esse estado de saúde mental, né, saúde geral. Então, o objetivo é isso, é atender esses professores, no sentido de orientá-los e fazer com que eles continuem em sala de aula, mas com a voz saudável. Verdade. Olha, meninas, nosso tempo, infelizmente, ele acabou, mas só que aí antes da gente encerrar a entrevista, quero muito que vocês deixem uma mensagem, então, sobre o dia da voz, sobre a semana da voz, né, e também sobre o projeto Fiquem à Vontade, para vocês convidarem o pessoal que já nos acompanha, nos assistindo, a participar, né, dessa semana de vocês. Olha ali a câmera com o nosso cinegrafista, Fiquem à Vontade. Bom, então, o que a gente tem para deixar aqui para vocês hoje, é justamente essa noção de que, cuidem da sua voz, são pequenos passos que vão fazer com que essa saúde evapálica se estabeleça, desde uma alimentação saudável, mantendo a hidratação, né, combatendo alguns mitos que a gente vê sobre a nossa voz também, se informem, caso vocês sintam que a sua voz, ela não esteja dentro do padrão que você considera normal, que vocês possam estar procurando um profissional adequado para atuar, dentro dessa área, né, o otorrino, com o auxílio do fundo, e dê importância mais para esse aspecto, que é tão importante no nosso dia a dia, que permite que a gente se expresse, que fale sobre quem a gente é, né, que mostre quem a gente é, porque a nossa voz, ela mostra a nossa identidade. Então, cuidem dessa voz que auxilia em tantas áreas, né, em tantos momentos da nossa vida, e é isso. Inclusive, no Instagram oficial da Uncisau, estamos lá publicando toda semana, todos os dias dessa semana, várias dicas, tá certo? Então, corre lá para conferir, que tem muita coisa legal sendo produzida lá. Muito bem! Professora, quer encerrar também? Sim, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, representando o curso de Fonoideologia, né, da nossa universidade. Somos o único curso de Fonoideologia no Estado, de dizer que a sua voz importa, que ela merece cuidado, que ela merece atenção, que voz é emoção, é sentimento, é expressão, é comunicação, né, e é um instrumento super valioso e que merece muito cuidado e atenção. Muito bem! Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, adorei aqui esse bate-papo. Mais dúvidas, mais informações, pessoal, caso vocês tenham, corre lá nas redes oficiais, tá? Dá um sisal, também tem um site, dá um sisal, vocês podem pegar os contatos, tudo por lá, e procurar mais informações. Obrigada, viu, mais uma vez. Parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Adorei! Você que tá aqui ligadinho que a gente não vai sair daí, ainda tem coisa pra rolar aqui no programa, daqui a pouco a gente tá de volta.